No vídeo de hoje temos a indicação de um dos melhores livros lidos pelo menos até o presente momento em 2022. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de março. Mas não se preocupe porque a resenha aqui é sem spoiler. Sabe aqueles livros que você não quer largar, que você não quer dormir? Afinal de contas, dormir pra quê se você precisa saber o final daquela história fantástica que você está lendo? Pois é, é desses livros que eu estou falando. Mas precisamente falando do excelente, do maravilhoso A Sombra do Vento de Carlos Ruiz Zafon. Publicado aqui no Brasil pela editora Suma das Letras. E o meu editor vai deixar a capinha em algum lugar aí porque eu li esse livro no Kindle. Então pra você saber qual livro que eu estou falando, vai ter a capinha em algum lugar aqui. Antes de falar propriamente do livro, algumas informações importantes. O Carlos Ruiz Zafon foi um escritor espanhol, nascido em Barcelona lá em 1964. Mas infelizmente morreu agora em junho de 2020. O seu primeiro romance, chamado Príncipe da Légua, foi sucesso imediato a ponto de vender 150 mil exemplares na Espanha. E logo foi traduzido para várias outras línguas. Nós temos a edição desse livro aqui, publicado no Brasil. Também pela editora Suma das Letras. E eu vou deixar o link lá embaixo pra que, caso você tenha interesse, você possa comprá-lo. Apesar desse sucesso inicial de Carlos Ruiz Zafon, com toda certeza sua obra de maior sucesso é a série de livros chamados Cemitérios dos Livros Esquecidos. Que tem como primeiro volume justamente esse livro aqui, A Sombra do Vento, que foi escrito lá em 2001. Os outros livros da série são O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos. Livros que com toda certeza estarão na minha biblioteca Kindle logo logo. Então veja, você acaba de ler um livro magnífico e descobre que tem três outros livros pra ler que se passam no mesmo universo. É isso que nós precisamos. A Sombra do Vento tem como personagem principal o menino Daniel, de 11 anos. Bem, pelo menos essa é a idade que ele tem quando a história começa. Ele é filho de um livreiro na Barcelona de 1945. E lembre-se que nós estamos falando então do final da Segunda Guerra Mundial. E a Espanha está vivendo um regime ditatorial de Francisco Franco, que governou até 1975. Essa condição política da Espanha serve como um pano de fundo de toda a história. E eu posso até dizer que tem uma influência significativa nas reviravoltas da obra. Ainda que não seja o assunto principal, quando você lê A Sombra do Vento, você tem uma boa ideia do que foi esse governo mão de ferro de Francisco Franco. E a quantidade de atrocidades que foram feitas nesse período. A história começa como uma espécie de ritual de passagem do menino Daniel. O seu pai leva ele até um local secreto onde existem milhares de livros. Esse local é justamente o cemitério dos livros esquecidos. Então, nós já sabemos que todas as histórias baseadas nessa série têm como epicentro principal esse cemitério dos livros esquecidos. Que é uma espécie de biblioteca secreta. Algo desse tipo. No cemitério dos livros esquecidos, Daniel tem que escolher um livro. No meio daqueles milhares de livros, ele tem que escolher apenas um. Esse é tipo o ritual de passagem que o pai dele está fazendo com ele. E agora, vejam só. Daniel escolhe justamente um livro chamado A Sombra do Vento. Escrito por um autor totalmente desconhecido chamado Julian Carax. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas é assim que eu vou chamá-lo. Eu gosto muito quando dentro de um livro nós encontramos a história de outro livro. Esses Inceptions são sempre muito interessantes. Para a total surpresa do menino Daniel e de outros personagens que também acabam tendo contato com esse livro, a obra é muito boa. E justamente por isso desperta um certo interesse de alguns livreiros importantes ali de Barcelona. Mais do que isso, o próprio Daniel e um amigo do pai do Daniel, que também é livreiro, ficam muito interessados em descobrir mais sobre a vida desse autor, Julian Carax. E é exatamente aí que começa um grande mistério. Daniel e esse livreiro, amigo do pai dele, descobrem que Julian Carax escreveu outros livros, além deste. Mas parece ser impossível encontrar cópias disponíveis desse autor. Alguém ou alguma coisa, no início do livro Você Não Sabe Bem o Que É, está procurando todas as cópias publicadas por esse autor, e quando ele consegue encontrar esse alguém ou essa coisa, no início do livro Você Não Sabe Bem o Que É, acaba destruindo essas cópias. Na maioria das vezes, queimando essa cópia. Então, logo no início do livro você tem esse mistério. Quem está atrás dos livros de Julian Carax, um autor totalmente desconhecido, e por que esse alguém ou essa alguma coisa, no início do livro, está destruindo os livros escritos por esse autor. A partir desse ponto, nós temos o desenrolar de uma história misteriosa, dramática, mas principalmente trágica. O livro a todo momento te leva por enredos que aparentemente você sabe onde vai dar, mas quando está quase lá, você dá de cara com a parede e acontece alguma reviravolta de explodir a sua cabeça. Se tem uma coisa que nós podemos dizer a respeito dessa obra aqui, é a sua imprevisibilidade. A todo momento eu me via calculando o que iria acontecer, mas aí batia na parede e tinha que ficar que nem aquele meme da Nazaré, sabe? Quando ela está pensando em fórmulas matemáticas. Outro ponto positivo da obra está nos seus personagens. Que coisa boa é poder ler uma obra que trata seus personagens com toda a complexidade pertinente ao ser humano. Não são personagens unidimensionais. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Muitas obras colocam, por exemplo, um personagem malvado apenas para que ele seja o vilão daquela história. E isso, para mim, é desanimador. Quando você vai buscar as motivações daquela pessoa, por que ela está fazendo aquilo, por que ela está sendo malvada daquele jeito, e você realmente não encontra a solução, não encontra os motivos, as justificativas dele estar agindo daquela forma. Mas aqui, na Sombra do Vento, não. As motivações e a própria formação do vilão é muito bem explicada. E ainda que não justifique o que ele está fazendo, pelo menos deixa claro por que ele está fazendo aquelas escolhas. Dentre os excelentes personagens da obra, nós temos, por exemplo, Clara Barcelo, que é a primeira paixão adolescente de Daniel, e que faz com que ele fique, no mínimo, muito, muito pé atrás com o amor. Beatriz Aguilar, irmão do melhor amigo de Daniel, tem um papel fundamental nessa trama, principalmente, inclusive, ali no final. O próprio autor do livro misterioso, o Julian Carax, por que esse autor não fez mais sucesso, já que os seus livros são muito bons? Por que ninguém conhece ele? Por que parece um fantasma? O que aconteceu com esse autor? E tem um outro personagem, que, na verdade, é um personagem do livro escolhido ali, por Daniel, ou A Sombra do Vento, que se chama Lime Colbert. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele representa o próprio diabo ali dentro dessa obra. E olha só que coisa interessante. Parece que esse personagem ganhou vida e está andando por Barcelona e está atrás, inclusive, de Daniel. Será que é realmente o próprio diabo que está atrás de Daniel? Além do mais, nós temos o Francisco Xavier Fumeiro, que é um homem de puro ódio, vingança, um homem que não consegue perdoar e um homem que está preso no passado. Mas eu devo dizer que nenhum desses excelentes personagens tira o brilhantismo quando aparece Fermin Romero de Torres, o sem-vergonha mais louco de Barcelona. Ele me lembrou muito ali o João Grilo do Alto da Compadecida. É um cara que tem as tramas, a lábia, e vai conseguindo tudo o que quer através da sua lábia. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois e que venha já no mesmo, patrão. Quando ele entra na cena, quando ele entra ali no livro para ajudar Daniel, inclusive, nessa investigação sobre o autor Julian Carax, a história que já era muito boa fica ainda melhor. E eu confesso que eu dei muita risada com esse personagem. Eu não vou contar mais sobre a obra para não correr nenhum risco de estragar a sua surpresa de quando você estiver lendo essa história. Mas eu ainda preciso falar de alguns outros pontos positivos dessa obra. O primeiro deles, a citação de vários livros clássicos no meio da história. Para pessoas como eu, que gosto muito de obras clássicas, é muito bom estar lendo um livro e de repente ver citado livros como Don Quixote, A Divina Comédia, e também autores como Kafka, Dostoiévski, Dickens. Isso acontece naturalmente no meio da história. E é muito bacana porque fica muito natural. Afinal de contas, nós estamos falando de um livro que trata realmente de outros livros. Então temos diversas citações, inclusive você pode ir marcando as indicações que esse livro faz para você de obras clássicas. O segundo ponto positivo é a escrita de Carlos Ruiz Afon. Ela é espetacular desde a primeira frase até o ponto final da última página. Sabe aquelas escritas fluentes e convidativas que ficam a todo momento atiçando sua curiosidade e pedindo para você ler só mais uma página? Pois é, essa é a escrita de Afon. O terceiro ponto positivo que eu elenco aqui é a história instigante e 100% crível. E com crível eu quero dizer que você acredita que é uma história que poderia acontecer no mundo real. Você olha para aqui e fala, olha, isso pode acontecer. Principalmente por causa dos personagens, dessa construção muito bem feita que ele faz destes personagens. Você não só acredita que eles poderiam existir, como quando acaba o livro você torce para que eles existam na vida real e você tem até interesse em conhecer alguns personagens ali daquele livro. Por fim, eu preciso dizer do mistério, da trama, das reviravoltas que conseguem manter você interessado até o fim da última página. O autor não é daqueles que fazem descrições desnecessárias. Ele vai direto ao assunto. Se ele precisa descrever alguma coisa, ele descreve aquilo com rapidez e objetividade e logo você já visualiza ali todo o cenário que ele pretende te mostrar, mas logo depois ele parte logo para o que interessa e para aquilo que você está interessado na trama. Enfim, é uma obra fantástica. A Sombra do Vento é um livro instigante que narra uma história de amor, ódio, vingança e redenção. Fica aqui a minha forte indicação para que você leia essa obra e para que você não deixe esse livro passar aí desapercebido na sua estante. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, inscreva-se no canal se você não for inscrito e se você puder também torne-se membro e faça parte do nosso concílio e ajude o nosso canal a ir mais longe. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.